ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Pastor é preso, suspeito de suprar jovem dentro de igreja do Careiro da Várzia. Bandidos invadem casa de vereadora em Novo Aripuanã e fazem ele e a família reféns. Crise afeta padarias e venda de pães volta a cair. Carro é atingido por árvore durante o temporal e motorista acaba morto em Presidente Figueiredo. Injustiça autoriza paciente de Manaus a usar remédio derivado da maconha para tratar a epilepsia. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite, um pastor de 36 anos foi preso, suspeito de estuprar uma jovem de 21. Foi dentro de uma igreja em uma comunidade rural no Careiro da Várzia. O pastor já era investigado por suspeita de estuprar outras três pessoas na mesma comunidade. O crime foi no mês passado e foi a própria vítima quem fez a denúncia à polícia. O Wanderson, se valendo da condição de líder espiritual, inventou um pernoite na igreja. E nessa oportunidade, as ocultas de testemunha cometeu o ato. Wanderson Batista Garcia estava em uma rua do Jorge Teixeira quando foi surpreendido pelos policiais. Segundo a polícia, ele havia fugido do município para a capital depois que o jovem, que tem 21 anos e é músico da igreja, resolveu contar tudo. Segundo a polícia civil, o pastor também é investigado por suspeita de estuprar mais três pessoas na comunidade do Curari. Um menino de 12 anos e dois adolescentes de 14. Todos membros da igreja que ele frequentava. Ele se valia da condição dele de líder espiritual na comunidade e assim buscava ter um certo conhecimento, buscava ter uma certa proximidade. E após isso, realizava um pernoite na parte ali da igreja e praticava esse tipo de abuso. O pastor foi indiciado por estupro e seguiu para um presídio da capital. A polícia acredita que depois da prisão dele, mais vítimas possam aparecer. Como você viu aí na reportagem do Juscelio, o pastor é acusado de estuprar um jovem e não uma jovem, como eu falei anteriormente. E olha, o corpo de um homem foi encontrado às margens de Uigarapé, na Glória, zona oeste da capital. A vítima, que ainda não foi identificada, estava vestida apenas com um short. O corpo de bombeiros foi chamado para retirar o corpo da área. Agora a polícia investiga o caso. E um técnico de informática foi assassinado com pelo menos nove tiros na zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, uma mulher teria traído a vítima. O corpo de Erineida Silva, de 20 anos, foi velado nesta igreja católica, na mesma rua onde morreu. O jovem era usuário de drogas. Era usuário, mas ele tinha parado um tempo e ele teve uma rixa também no campo de futebol, um cara aí. E a gente não sabe se foi por causa disso. O crime foi por volta das sete da noite desta quinta-feira, na rua Planalto, no Nova Vitória. Erinei estava fazendo um serviço na casa de um amigo dele, que fica lá embaixo. Foi quando uma mulher o chamou e ele subiu as escadas. Quando chegou exatamente neste ponto aqui, dois homens já o aguardavam e atiraram nove vezes contra ele. Os autores dos disparos fugiram do local e ainda não foram identificados. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por dívidas com o tráfico. A vítima deixou a esposa e um filho. Deixou um filho de sete meses. A mulher dele até veio aqui ainda agora. Agora vai ficar sem o pai. Só amparado pelos avós agora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Estudantes universitários estão reunidos hoje e amanhã na UEA em um evento sobre relações internacionais. Eles seguem o modelo da ONU, simulam situações e discutem como resolver. São cerca de 120 estudantes. Eles estão divididos nos chamados comitês, que tratam assuntos diferentes. Aqui eles simulam situações reais e tentam resolver. Foram formados Conselho de Segurança Histórico, Comitê da Palestina, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e União Africana. A ideia é melhorar a visão crítica e a qualidade dos debates. Aqui a gente traz problemas de direito internacional, de relações internacionais e nós trazemos para tanto estudantes de ensino médio quanto acadêmicos da graduação mesmo. Todos são estudantes. Essa é a segunda edição do Diplomate, um evento realizado com base em um modelo das Nações Unidas e criado por estudantes universitários de Manaus. O Lucas participa pela segunda vez. A gente tem que perder vários medos que geralmente as pessoas têm. De falar em público, de debater ideias. E na minha escola, logo desde cedo, nós fomos incentivadas a isso. Foi na minha escola, na nona série, que eu tive o primeiro contato com esse modelo de simulação. O evento, que começou ontem, termina amanhã na Faculdade de Ciências Sociais da UEA, na Cachoeirinha. A seguir, o Hospital Francisca Mendes faz mutirão de cirurgias para pacientes cardíacos. E vendas de pão caem nas padarias da capital. A gente volta já já.